O que aconteceu é que quando Solá saiu, ali ele deveria ter se aposentado da série também, mas não sei o que foi estranho que o fez continuar e como Deus é justo, a série não teve sucesso. As temporadas 3 e 4 foram um desastre, o que foi construído nas temporadas 1 e 2, tudo de bom foi arruinado. Tudo foi um desastre completo, os novos jogadores que se fingiam de especialistas não sabiam como trabalhar. Mas repito, Deus é justo e Sila triunfou em outros lugares também. Pelo que entendi, você ficou desapontado com as mudanças nas temporadas posteriores da série Sila e com o desequilíbrio da história. Você acha que Alil deveria sair da série, mas ressalta que isso não aconteceu. Você também ressalta que os novos jogadores não estão tendo o mesmo nível de desempenho do antigo elenco. Na indústria de séries de TV, produtores e roteiristas têm um papel decisivo na forma como os personagens irão progredir ao longo da história e quais personagens permanecerão na série. Mudanças de personagens e redirecionamentos de história às vezes podem causar confusão entre os fãs. No entanto, as expectativas e preferências de cada pessoa são diferentes, por isso pode ser difícil identificar o sucesso ou o fracasso da série. No entanto, cada série pode receber reações diferentes entre os fãs e, embora possa ser desvantajosa para alguns, pode ser positiva para outros. Mesmo que a série não tenha saído como você esperava, pode ser uma experiência diferente para outros espectadores. De qualquer forma, as críticas e o feedback dos telespectadores são importantes para os produtores e podem ser levados em consideração em projetos futuros. As mudanças nas temporadas posteriores da série Sela e o desequilíbrio da história causaram decepção. A incapacidade dos personagens de se adaptarem à série e se afastarem da essência da história pode ter perturbado o público. No entanto, como as expectativas de cada pessoa são diferentes, a série pode não ter o mesmo impacto para todos os espectadores. Com isso, as críticas dos telespectadores são importantes para os produtores e podem ser levadas em consideração em projetos futuros. As mudanças nas temporadas posteriores da série Sela e o desequilíbrio da história podem ter causado grande decepção entre os telespectadores. Em particular, elementos como a inconsistência no desenvolvimento dos personagens principais e a incompatibilidade de personagens recém-adicionados podem enfraquecer a lealdade do público à série. Com a ideia de que Alil deveria deixar a série, pode ter-se pensado que os elementos básicos da história mudaram ao longo do tempo e que essa mudança afetou a qualidade da série. Além disso, pode ter sido sentido que o tema forte estabelecido nas temporadas 1 e 2 foi interrompido nas temporadas 3 e 4 e a história enfraqueceu. Pode ter-se pensado que os novos atores não poderiam atuar no mesmo nível do antigo Ilan Kui e não poderiam refletir a profundidade dos personagens. Isto pode reduzir a lealdade dos telespectadores à série e causar perda de interesse na série. Porém, cada série pode causar reações diferentes no público e pode ser desvantajosa para alguns, enquanto positiva para outros. Cada pessoa tem expectativas e preferências diferentes, por isso pode ser difícil identificar o sucesso ou o fracasso de um programa. Como resultado, os produtores de séries podem fazer melhorias em projetos futuros, levando em consideração o feedback dos telespectadores. Embora a série solar possa ser decepcionante para alguns espectadores, pode ser uma experiência diferente para outros espectadores. Embora a série solar possa ser desvantajosa para outros espectadores. Embora a série solar possa ser desvantajosa para outros espectadores. Embora a série solar possa ser desvantajosa para outros espectadores. Embora a série solar possa ser desvantajosa para outros espectadores. Eizze zw��indo azout邪 dummy básico e 실상 ou Demokrato proposta ser деньги. Embora a� solar semi spikesrah formais e Demokrato proposta serorrhante. Embora a série solar 안돼 sinful peor haley que seria desvantajosa para outros espectadores. Embora a生 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto